O José Henrique, jovem de 18 anos, trabalha aqui na roça, agradecendo a terra, o qual ele vai plantar capinha aqui para confinar gado. Estamos aqui na propriedade do Rael e da Rosana, também o José Henrique, jovem de 18 anos, que está trabalhando aqui, agradecendo a terra para plantar capinha para confinar gado. Ele está comigo e me guarda até o fim, nada neste mundo me separa deste amor, Quero viver pra sempre contigo, meu Senhor. Quando me sinto cansado, Jesus me estende sua mão, me dá forças para prosseguir, E renova em mim seu poder e o som. Ele está comigo toda hora, é a luz na escuridão. Não estou sozinho, abandonado, tenho um amigo ao meu lado, Jesus Cristo, dono do meu coração. Não estou sozinho, Jesus cuida de mim. Ele está comigo e me guarda até o fim, nada neste mundo me separa deste amor, Quero viver pra sempre contigo, meu Senhor. Nada neste mundo me separa deste amor, Quero viver pra sempre contigo, meu Senhor. Quero viver pra sempre contigo, meu Senhor. Amém. Amém.